Boa noite, boa noite a você que está aqui e boa noite a você que está nos assistindo pelo canal executivo ou pela internet em toda a União Norte ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Deus tem uma mensagem para você nesta noite e desejamos que o Espírito de Deus encontre esse espaço para lhe falar, para confortar, para fortalecer você, sua família e sua igreja nesta noite de um modo muito especial. E nesta noite eu queria lembrar que falamos ontem, nós mencionamos ontem que nós precisamos colocar o nosso corpo como sacrifício vivo sobre o altar. Porque tudo acontece no corpo e através do corpo e até mesmo o corpo que vai ser levado para o céu depois de glorificado. Essa é que é a grande verdade. Então o corpo precisa ser consagrado porque tudo está no corpo. Mas quando nós falamos de adorar, quando nós falamos de fazer um compromisso com Deus, nós muitas vezes pensamos que adorar e fazer um compromisso com Deus restringe-se ou limita-se à oração, à música, à leitura da Bíblia, ao testemunho. E é fato, essas coisas são comprometimentos com Deus, são formas de adorar e servir a Deus. Mas há um aspecto que muitas vezes não é bem compreendido e que tem um espaço bastante significativo na vida espiritual, que é a adoração através dos nossos recursos financeiros. Muitas pessoas pensam que adoram a Deus e por outro lado mantém a igreja, como se isso fosse uma atividade distinta, separada e que nada tivesse a ver com a adoração, com a consagração, com a vida espiritual. E especialmente nos dias de hoje, quando há alguns ou muitos abusos nessa questão financeira feita por religiosos, muitas pessoas olham para a questão das ofertas dos dízimos com um determinado preconceito, por desconhecerem que as contribuições que fazemos, de acordo com as prescrições bíblicas, elas fazem parte, uma parte tão importante na nossa vida cristã quanto colocar o corpo sobre o altar. Porque colocando o corpo vão os recursos financeiros, vai o nosso tempo, vão os nossos talentos, vai o nosso passado, vai o nosso presente, vai o nosso futuro e lá vamos nós para o altar e do altar para a glória em nome de Jesus Cristo. Então, não podemos separar tudo que Deus pediu, pediu porque Ele quer que o seu nome seja glorificado, que o seu amor seja exaltado, que sua verdade seja manifestada. Aliás, vai parecer que não tem nada a ver com o sermão, mas eu me lembrei de um casal, um casal que hoje está fazendo 16 anos de casados. E esse casal, agora falei de amor, me lembrei deles. Esse casal, eles fazem questão de dizer que se amam e que estão comemorando 16 anos de casados. Então, eu vou ter que falar isso aqui agora para vocês. E o casal, é um casal da igreja de Tirirical, esse o nome, do distrito de São Cristóvão, é o Ramildo e a Elinete Costa Cardoso. Que o amor de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo, abençoe seu casamento. E a todos os casamentos que estão aqui representados, ou aqueles casais que estão nos assistindo. Porque, como eu disse ontem, o casamento é apenas o desdobramento da luz do sol verdadeiro, que é Jesus Cristo e seu amor que irradia sobre o mundo. e se desdobra em amor filial, amor maternal, amor conjugal e todo tipo de amor que nós desfrutamos nesse mundo. Então, mas voltando ao amor de Deus, como eu estava dizendo, o amor de Deus se manifesta não é no sentido de que nós devemos adorá-lo para que satisfaçamos uma demanda egoísta de Deus. Porque Deus não é egoísmo, Deus é amor, e amor é desprendimento. Amor é altruísmo. Deus nos amou, e por isso que Ele deu o Seu Filho Inigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, muitas pessoas não entendem por que Deus nos manda ir para a igreja. Por que Deus nos manda cantar inos? Por que Deus nos manda usar nossos talentos na sua obra? Por que a palavra de Deus manda que nós nos ajoelhemos para orar, oremos onde estivermos, meditemos na sua palavra, leamos sua palavra? Por que Deus pede que nós devolvamos dízimos? Por que isso? Será que é um ritual sem sentido, apenas para manipular, para dominar, como algumas pessoas com visão sociológica e apenas psicológica, destituídas da revelação, da experiência com Deus, imagino? Não. Deus não manda que nós façamos o que fazemos, porque Ele manda que façamos assim, só para que nós cumpramos rituais mecânicos, a fim de que Ele possa arrebanhar uma quantidade de pessoas para que se ajoelhem e possam louvar e exaltar sem sentido algum. Todas essas coisas têm um sentido. E o sentido é que aqueles que entram nos rituais de Deus, que fazem as coisas de Deus, fazem as coisas porque Deus quer que sejam feitas, estão fazendo aquilo que Deus nos deu exemplo para fazer na pessoa do seu filho, dos seus servos do passado. fazendo as coisas como Deus faz, pensando as coisas como Deus pensa, sentindo as coisas como Deus sente, meditando nas palavras que Deus revelou, cantando a Deus como os seus anjos cantam e como o seu filho cantava, entregando o nosso corpo como Ele se entregou por nós, dando o que temos para que a sua obra avance, para que sofredores sejam atendidos, para que pessoas sejam iluminadas pelo Evangelho. Nós não fazemos nada mais, nada menos, do que nos parecer com Deus, refletir o seu caráter, resgatar a imagem e semelhança de Deus, foi perdida pelo pecado, nos parecer com o seu filho, e quem parece com o seu filho, na casa do filho morará para sempre. E você está sendo convidado para isso. Você está sendo convidado para adorar a Deus, neste Adorai, a fazer um comprometimento com Deus, um compromisso com Deus. Você está sendo convidado a ouvir essas mensagens, convidada a ouvir essa palavra. Não é porque você está desocupado e Deus quer ocupar seu tempo. É porque Deus quer que você reflita o seu caráter. Pela contemplação nós somos transformados. Pela reflexão nós somos mudados. Deus quer que as pessoas tenham uma nova maneira de ver o mundo, novos significados. E assim vem uma mente nova. Uma mente nova, vem pessoas novas e renovadas, e pessoas renovadas fazem uma nova humanidade, uma nova humanidade que vai para um novo mundo, um novo mundo onde não há morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde habitam aqueles que têm o caráter de Deus e a má justiça. Você, você que está assistindo. Você que está aqui agora. Então a adoração a Deus é com esse objetivo. E eu escolhi exatamente para quebrar esse preconceito que as pessoas têm com o aspecto financeiro da adoração. É que nós escolhemos o texto que vamos ler hoje à noite, que é o texto de Filipenses capítulo 4. E eu quero que o texto apareça, esse texto aqui está aparecendo para você que está nos assistindo. O apóstolo São Paulo, ele recebe um donativo da igreja de Filipos, e ele, em gratidão, ele escreve essa carta aos filipenses, e nessa carta Paulo faz teologia, Paulo produz doutrina, Paulo dá explicação, e ele esclarece coisas que muitas pessoas, muitas vezes, não entendem sobre a oferta que se põe no altar, que se dá na salva, que se traz para a igreja. Não é simplesmente o financiamento da obra, é muito mais do que isso. É um ritual de semelhança com Deus. Vamos ler o texto que está aí diante de nós. Diz o apóstolo, não que eu procure o donativo, note que eu destaquei as palavras donativo, mas o que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu destaquei a palavra crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício, e eu destaquei a palavra sacrifício, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Muito bem. Então, note que a palavra de Deus, através dessa carta de Paulo, está nos ensinando alguma coisa sobre oferta. A primeira coisa que ela nos ensina sobre oferta, é a palavra donativo. A palavra donativo vem de um termo grego, que significa presente, algo que é dado, e quando é dado, não pode mais ser tomado. Além de não poder ser tomado, aquilo que foi dado, não pode mais ser controlado pelo doador. E quando Paulo usou a palavra presente, donativo, ele está ensinando pelo menos essas duas lições. No fundo, na essência da palavra que ele utiliza, é um presente. Se é um presente, não me pertence mais. Eu não posso tomar de já, dei, dei, está dado. E além de ter dado, eu não tenho mais controle sobre aquilo que eu dei. A primeira lição doutrinária e teológica sobre a oferta, é que a oferta que é dada, ela não pode mais ser tomada. E ela não pode mais ser controlada. Isso fala alguma coisa para aqueles crentes que dão e ficam com o coração a chance se arrependendo de ter dado. Então essa oferta não tem valor, porque a oferta, ela tem que ser o donativo. Uma oferta verdadeira que se dá para Deus tem que ser algo que se dá e está dado. Pronto. Além disso, uma outra coisa que deve estar na mente e no coração das pessoas que adoram a Deus através de ofertas, é de que a oferta não deve ser controlada. E muitas pessoas gostam de controlar a oferta. Elas dão, mas ficam tentando teleguiar a oferta. Elas não confiam no destino que as ofertas vão ter. Elas ficam se sentindo mal. Elas têm um senso de possessividade com a oferta que foi dada. Elas dão, mas não desapegam-se da oferta. Elas entregam, mas não abrem mão. Elas dão fisicamente, mas não dão psicologicamente. Não dão espiritualmente. Então sua oferta, embora produza efeitos financeiros na obra de Deus, não produz efeitos espirituais na sua própria vida, porque ela deu, mas não deu. Deu de fato, mas não deu de coração. Ela continua com a oferta guardada no seu peito, embora ela esteja na salva. Então a primeira lição que os adoradores têm que entender é que Paulo está ensinando que oferta é donativa, donativa é presente. Presente, Deus está dado e não pode mais ser controlado. Então, caiu na igreja de Deus. A igreja tem sua administração local, recolhe as ofertas, tem uma comissão que controla esse assunto, não é o pastor, na igreja Adventista, particularmente, não é o pastor que se apropria, que controla, que administra as ofertas. Há uma comissão que manda para a comissão da associação e essas ofertas serão usadas da maneira como os planos que o Espírito de Deus guiar na igreja local e no campo maior onde está o controle da região da igreja. Então, nós entendemos que aí cumpre-se o propósito de Deus. Há um aspecto sobre oferta mais donativo que eu queria destacar que está no próximo slide que é o slide que fala o que a oferta deve ser. Nós não vamos entrar na análise dos textos que o tempo não permite, mas a oferta deve pelo menos ser três características. Uma delas deve ser sistemática. E aí, há um texto de conselho sobre escola sabatina onde apresenta argumento extenso sobre esse assunto. E há muitos textos bíblicos dizendo que a oferta deve ser contínua, que não se deve comparecer diante de Deus de mãos vazias e há uma série de coisas. A oferta deve ser sistemática, regular, não é esporádica, não é anual, não é quando der vontade, não é quando dá um ataque, não é quando se está doente. Tem pessoas que só se lembram de dar oferta na hora que vão morrer, aí trazem tanta coisa e trazem tudo e trazem dinheiro. eu estou porque querem, na realidade, não estão adorando a Deus, nem estão sendo transformados segundo o caráter de Deus. Embora que muitas pessoas nesse desespero Deus vê e ele opera e ele aceita, ele transforma e modifica até os motivos e santifica e salva. Ok? Então, a primeira coisa que a oferta tem que ser sistemática, regular. Por quê? Porque a igreja de Deus tem um plano sistemático. Nós queremos fazer a evangelização do mundo. E esse plano sistemático precisa de orações sistemáticas, de participação sistemática e de doações sistemáticas. Certamente que o inimigo das almas e inimigos do evangelho neste mundo gostariam imensamente que não houvesse doações sistemáticas, para que não houvesse obreiros sistematicamente mantidos, empreendimentos sistemáticos, pregação sistemática e salvação sistemática. Como esse programa tem que ser sistemático. Então, precisa haver doações sistemáticas. A segunda coisa que está nesse versículo é que a oferta precisa ser proporcionada. Quer dizer, Deus lhe deu um rendimento X, você vai no seu coração generosamente e estabelece um valor. Se esse X dobrou dois X, Deus pede que você seja proporcional. Deus pede... Esse é um pensamento que está frequentemente na Bíblia. Devemos dar ofertas proporcionais. A proporcionalidade é um ensino bíblico em várias ocasiões que se refere a doações, etc. O terceiro ponto que nós percebemos aí na nossa slide é que a oferta deve ser generosa. A oferta deve ser generosa. E muitas pessoas pensam assim, bom, eu vou dar uma oferta generosa, mas eu vou dar uma oferta generosa e fiel como a viúva pobre. Eu sou, alguns pensam, eu sou do partido da viúva pobre. A viúva pobre deu moedinhas, então eu também vou levar moedinhas para mostrar que eu sou igual à viúva pobre. Na verdade, essas pessoas procuram usar a pobre viúva pobre como pretexto para a sua pobre concepção de oferta. A viúva pobre, se você quiser ser do partido da viúva pobre, você tem que dar tudo quanto você tem. Você precisa dar sua casa, seu carro e todo o seu salário todo mês. Quando você esgotar toda a sua conta bancária, todas as suas aplicações, vender toda a sua fazenda, dar toda a sua casa, seu carro e tudo que você tem, ficar só com a roupa do corpo, aí você é do partido da viúva pobre. Então não se meta com a viúva pobre, que ela é muito mais do que você imagina. Ou então se meta, se você tiver coragem e fé para isso. São essas três coisas que eu queria falar sobre a parte do donativo, o donativo que deve ser parte da nossa adoração. Agora, há um outro slide que eu gostaria também com dois pontos que eu peço licença a vocês para apresentar. Ele tem dois pontos, o primeiro deles é seguir, a oferta deve seguir a orientação inspirada. A orientação inspirada diz que a oferta não é usada pelo adorador e algumas pessoas, alguns adoradores bem intencionados, inclusive, eles pegam a sua oferta e um dia levantam assim e dizem assim, hoje eu vou dar a minha oferta para os pobres. Hoje eu vou fazer isso. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, as ofertas eram todas encaminhadas para a casa do tesouro. Aliás, o tema de amanhã será a casa do tesouro. Um tema interessante, extremamente espiritual, que fala do compromisso de Deus com sua igreja e do compromisso da igreja com seu Deus. Da estrutura da igreja, porque a igreja funciona como funciona, porque ela é administrada como é administrada, porque ela trabalha com recursos financeiros do jeito que ela trabalha. Não é por um capricho dos pastores nem da própria igreja. É por diretrizes e princípios da Bíblia e do Espírito e profecia que nós iremos examinar amanhã. Mas voltando ao nosso slide, nós dizemos que as ofertas devem seguir a orientação da Bíblia. Ou seja, o adorador não deve se arrogar o direito de gerenciar a oferta porque ela é um donativo. donativo é um presente. Presente não se tem poder sobre esse presente. Quem vai administrar o presente é aquele a quem você deu o presente. E você deu o presente a Deus e o depositário para isso, segundo a Bíblia, é a sua igreja. Então é a igreja através da comissão da igreja para isso constituída legitimamente que deve gerenciar a igreja. Ou gerenciar os dízimos e as ofertas. Então você não pode esquecer disso. Os dízimos e as ofertas vão para a igreja. De acordo com a Bíblia. O segundo item que está no nosso slide é de que as ofertas devem atender a missão mundial. Mateus 28,19 diz assim e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a todas as tribos, nações, línguas e povos. Ora, se eu amo tanto a minha igreja local que eu pego a oferta e nós temos um sistema na igreja adventista de que as ofertas são partilhadas com a igreja local e com a associação. Mas se eu amo tanto a minha igreja local que eu preciso pegar a minha oferta toda e direcioná-la para a igreja local sem que esse recurso seja repartido para a pregação em outros estados do Brasil e em outros países do mundo, eu estou dizendo que eu não estou nem aí para Mateus 28,19. Mateus 28,19 está dizendo que a obra da igreja não é uma obra de igreja local. A obra da igreja é uma obra mundial. Nós adventistas somos um povo simples, nós temos ambições modestas, nós queremos, nós não queremos evangelizar Marte, Saturno, Plutão, Netuno, nós deixemos isso para quem quer, nós só queremos evangelizar de acordo com o pedido e a ordem de Jesus, nosso mestre, o planeta Terra. Então se você ficar guardando dinheiro para a sua igreja, se você não compartilha esse dinheiro com projetos missionários através da associação, você está egoisticamente contrariando a ordem de Mateus 28,19. A missão da igreja é frustrada e as orientações do espírito de profecia são completamente atropeladas quando nós temos uma visão mesquinha e pequena do que é a igreja. Não existe igreja adventista no Pará, nem no Maranhão, nem em São Luís. Não existe. Existe igreja adventista no mundo, uma só igreja. Desta igreja existe uma grande quantidade de membros que moram no Pará e em São Luís e na Bahia e no Brasil e etc. Nós somos membros de uma só família, uma só igreja, um só corpo, uma só doutrina, uma só lição de escola salatina, um só Nisto Cremos, uma só missão, um só Jesus, um só novo céu, nova terra e para ele nós iremos morar. Mas nós precisamos para isso nos estar engajados, envolvidos num trabalho como uma só pessoa. Esse é meu comentário sobre Donativo. O Donativo tem várias implicações porque a ênfase dele é mantenedora, a ênfase do Donativo. É uma ênfase de sustentação financeira. E muitas pessoas imaginam a oferta, pensam a oferta nesse ângulo e esse ângulo é bíblico. As pessoas hipócritas e cínicas querem dizer assim, vocês religiosos pensam em dinheiro, vocês deviam viver sem dinheiro. Viveremos sem dinheiro no dia que vocês passarem a viver também. foi providenciado por Deus de que nós devêssemos dar do nosso dinheiro além do nosso corpo, nossos talentos, nosso tempo, dar também dos nossos recursos financeiros. E por que Deus pediu isso? No estágio atual que a igreja adventista se encontra, ela poderia muito bem pegar seus recursos e aplicar imóveis em alguma grande empresa que esteja tendo extrema rentabilidade, entrar no mercado financeiro, no ramo de supermercados, de imóveis e imóveis. Por que a igreja não entra no ramo mais lucrativo? Por que continua insistindo nesse único modelo, nesse único método? Porque esse é o método estabelecido por Deus e os demais métodos são vedados pela Bíblia, pela Espírito e profecia. Por mais lucrativos que sejam, esses outros métodos não produzem os efeitos espirituais que o método de Deus produz, que é o método das ofensas. Nós vamos ver quais são esses efeitos extraordinários que ele produz, além da manutenção. Voltemos, então, para o texto que diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E eu me prendo agora um pouco na palavra crédito, porque a palavra crédito é uma palavra que na língua original significa um recibo ou um cheque que você tem. um recibo escrito dizendo que você tem a haver aquele valor. Então, além de uma forma de manter a igreja, quando você dá do seu recurso para a igreja, o apóstolo São Paulo diz, vocês me deram esse recurso, mas vocês não estão me mantendo. Tudo o que eu fizer como apóstolo, todo o fruto que produziu o meu apostolado, todas as almas que eu ganhar, toda a verdade que eu proclamar, todo o bem que eu fizer, porque vocês me mantiveram e me sustentaram, vocês têm crédito. As almas que foram ganhas, se um dia o Senhor disser, bem-estar, servo bom e fiel para Paulo, Deus dirá, bem-estar, servo bom e fiel para a igreja dos filipenses, porque a igreja dos filipenses sustentou Paulo e Paulo fez um grande trabalho, mas o que Paulo fez não foi feito só por Paulo, foi sustentado pelas orações e pelas doações dos filipenses, então Paulo diz, vocês têm um crédito, vocês são tão missionários quanto eu, vocês falam na minha voz, vocês pregam na minha pregação, vocês abençoam na minha bênção e vocês são glorificados como eu, todo o crédito que o meu apostolado traz é de vocês também filipenses e todo o crédito que o pastor distante lá, o pastor Kum lá na Mongólia ou os pastores que estão no Oriente Médio ou os evangelistas adventistas brasileiros que estão na África sustentados por ofertas e dizem de vocês aqui presentes e dos senhores que assistem essa palavra, tudo o bem que eles fizerem lá, todo o crédito que eles tiverem lá, vocês também terão, vocês também têm e a irmã White vai dizer que é o segredo de pessoas que não saem da sua terra, mas visitam terras distantes, evangelizam estrangeiros e levam almas, terras longínquas para o reino dos céus, porque as suas ofertas vão e seus dízimos chegam onde essas pessoas não podem chegar e não podem ir. Vocês são missionários nas terras estrangeiras e eu desafio você a acreditar em Deus e entrar, se engajar definitivamente e generosamente na obra do Senhor, fazer o bem pelas pernas, pelas mãos e pela voz de missionários que estão pregando a palavra, além do que você já faz pessoalmente. Então veja o crédito e esse crédito está aqui, o apóstolo Paulo diz, vocês não só fizeram um donativo, vocês têm um crédito que aumentou porque vocês mandaram recursos para me sustentar mais uma vez. Esse é o pensamento de Paulo. Essa é a teologia da oferta, a oferta não é só manutenção, é uma manutenção que você não tem poder sobre ela, você não deve tentar te aleguiá-la, você deve confiar e deixar que ela vai e faça o seu trabalho. E se vocês me permitem um pouco, embora eu não seja aficionado do futebol nem de vários esportes, mas o apóstolo São Paulo na epístola Timóteo, ele compara a carreira cristã com o atleta, não é isso? Ele compara com o atleta e ele diz que o atleta tem que competir de acordo com as regras e Deus dá as regras. Eu estou falando para vocês das regras de Deus, das normas de Deus, desse esporte chamado evangelho. Porque o apóstolo São Paulo faz uma comparação, é uma metáfora. E as ofertas e os dízimos que nós damos é como uma corrida de revezamento ou talvez como passes num jogo de futebol em que o indivíduo pega, trabalha todos os dias e ele vai trabalhando dia a dia na sua lida, na sua faina diária, cansado e lutando e na hora que ele amealha o seu salário ele pensa, mas eu creio em Deus, eu preciso espalhar o bem e a pregação do evangelho por toda a terra, a todos com o fim do mundo para pregar o evangelho e Jesus possa voltar. E então ele pega ali parte do seu salário, tira o dízimo, tira o seu pacto e então ele entrega ali na salva da igreja e os diáconos pegam aquilo ali e pegam aquele passe e levam e contam calculam, registram, anotam e enviam para a associação. A associação pega a sua parte, torna a calcular, paga pastores, paga obreiros, paga professores, paga missionários, obreiros bíblicos, compra bíblias, compra folhetos, dá bolsa de estudo, explica, ajuda, acorde gente por aí e manda uma parte para a união. Essa união da igreja de 27º dia manda para divisões, manda para a associação geral e o evangelho se espalha por todo mundo e então virá o fim e é gol de Deus contra o pecado. Fecha-se o jogo e o pecado é derrotado e Jesus vitoriosamente volta. É apenas uma ilustração. Eu sei que alguém está estranhando a ilustração, mas o apóstolo São Paulo faz essa ilustração. Ele faz essa ilustração com o atleta que corre. Ele faz a ilustração do soldado que luta. São figuras que não têm muita ligação com o evangelho, mas muitas vezes alguns aspectos servem se nós não confiarmos no próximo jogador. Se numa corrida de revezamento você passar o bastão para o seguinte e você ficar aqui sofrendo, será que ele chega? Será que ele não chega? Você já está cansado, você já está ofegando e você fica aflito e fica aflito e fica aflito. É capaz de você dar um ataque, morre do coração e não ver o fim do jogo. E ainda por falta de fé para perder a salvação. Então você tem que confiar. Uma vez você fez a sua parte, pôs ali, confia e deixa. Deixa que Deus toma conta, Ele guia as coisas. As pessoas são tão confiáveis quanto você, as pessoas são tão confiáveis quanto eu. Por que ver desconfiando que todo mundo não merece confiança? E por que viver como um ateu na igreja da oferta e depois não acredita que Deus é o dono, o diretor, o condutor, o gerenciador das coisas? Ele conduzirá tudo para a glória do seu nome e tudo redundará de tal maneira para a consumação da sobra nessa terra revolta de Jesus Cristo. Então nós não precisamos ter que ser tranquilos, confiar, confiar. E quando começaram a duvidar muito nessa questão da igreja, a irmã White diz, parem com isso, confiem nos seus irmãos, confiem na associação que vocês têm aí, confiem, aproximem-se dos seus irmãos, é a declaração dela. Então, nós precisamos ter esse mesmo espírito, entender que há um crédito, tudo o que a associação faz, tudo o que as uniões fazem, tudo o que os adivinistas fazem no mundo inteiro, é um mérito de todos os adivinistas no mundo inteiro. Tudo o que nós fazemos de bom é mérito de toda a igreja, tudo o que toda a igreja faz é mérito para nós. É assim que Deus determinou, portanto, a nossa vida espiritual. Agora, o último item, e antes do último item, eu vou só chamar um último slide aqui que eu quero que vocês vejam comigo, porque tem pessoas que ficam assim, mas pastor, peraí, calma, o senhor está sendo muito idealista, o senhor sendo muito romântico, na realidade, pastor, às vezes o dinheiro que a gente dá não atinge os objetivos que nós pretendemos. Então, e aí, como é que fica? Cadê o meu crédito? Se eu dei uma oferta, um dízimo, e não atingiu os objetivos por alguma coisa, alguma falha do sistema, alguma imperfeição humana, algum episódio até alheio à vontade da igreja, uma aplicação, um objeto se comprou e se perdeu, uma caixa de bíblias que molhou, que não chegou, sei lá, alguma coisa, e aí, pastor? E então, eu chamo esse slide agora para que vocês leiam comigo, é um slide muito interessante, eu convido vocês que estão aqui presentes, e você que está lá, nos assistindo, em diversos lugares desse país, você leia comigo, acompanha aí a leitura, vamos ler em voz alta juntos, as pessoas abnegadas e consagradas, que devolvem a Deus o que lhe pertence, como ele requer, serão recompensadas, segundo as suas obras, ainda que os recursos assim consagrados, sejam mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista, a glória de Deus, e a salvação de almas, aqueles que fizeram o sacrifício, em sinceridade de coração, com a única finalidade de glorificar a Deus, repito e vai bem alta comigo, não perderão a sua recompensa, isso quer dizer que, essa é a única bolsa de valores que você aplica, é o único investimento onde você põe seu dinheiro, que se o indivíduo, o depositário foi fiel, ou não for capaz, não for competente, o seu lucro é certo, Deus diz, você não vai perder o seu crédito, esse crédito que Paulo falou, mas eu dei para salvar almas, mas não salvou almas, mas Deus vai considerar como se estivesse salvo, então você recebe o seu crédito, quem vai dar contas é aquele que usou mal, esse vai se ver em papos de aranha, como diz o provérbio, e a última etapa da nossa reflexão, sobre o significado espiritual das ofertas, é o que está no versículo 18, na última linha, diz assim, da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, notem, vocês se lembram que ontem nós falamos, que o nosso corpo é sacrifício, vivo, vivo, e quando você diz que seu corpo é um sacrifício vivo, nós estamos dizendo, você está dizendo que, várias coisas, é uma entrega espiritual, existe um significado espiritual, ok? Quando nós dizemos que nosso corpo, é por quê? Porque, o sacrifício vivo, quem fez foi Jesus, Jesus se sacrificou por nós, então agora, o apóstolo São Paulo, que o mesmo que disse ontem para nós, na epístola dos romanos, que o corpo é um sacrifício vivo, esse mesmo apóstolo está dizendo, que dinheiro que nós damos para a igreja, é sacrifício, esse sacrifício tem um aroma suave, e agradável a Deus, mas quando ele diz que é sacrifício, ele está dizendo que esse dinheiro, é de alguma coisa que morreu, porque sacrifício, que é a palavra técnica que ele usa aqui no grego, significa um animal colocado no altar, como holocausto, para ser queimado, simbolizando a morte de Jesus, e essa palavra sacrifício, é a mesma usada para Jesus, no Calvário, no livro de Hebreus, e em várias partes da Bíblia, Jesus se ofereceu, é o mesmo vocábulo, existem outras palavras para sacrifício, mas a Bíblia usa, a palavra que é usada para Jesus, em sacrifício, é usada para nós, quando entregamos nosso corpo, em sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício maior, e nós fazemos o sacrifício menor, como imitadores dele, Jesus deu-se por nós, e nós nos damos por ele, só que ele é o pioneiro, e é maior, Jesus é o sol, nós somos apenas um espelhinho, mas o espelhinho pequeno, se for voltado na direção certa, ele vai refletir a imagem inteira do sol, vocês já perceberam isso? Se vocês pegarem um espelho pequeno, e virarem para o sol, o sol inteiro cabe dentro do espelhinho, Jesus é infinito, é imenso, seu exemplo é extraordinário, inigualável, mas se nós nos virarmos para ele, e colocar nosso corpo no altar, se nós nos voltarmos para ele, e fizermos seu sacrifício também, com o significado espiritual, que é colocar as ofertas, o dízimo no altar, o apóstolo São Paulo diz, que essa expressão de entrega do corpo, e a expressão de entrega do dinheiro, são reflexos do sacrifício de Jesus Cristo, sacrifício, que diante de Deus, é com um aroma suave, e agradável a Deus, porque na realidade meus amigos, vocês não estão depositando apenas dinheiro, vocês estão depositando um pedaço de vocês, dinheiro significa passado, vocês lutaram para tê-lo, dinheiro precisou usar energia, dinheiro precisou usar talentos, dinheiro é para manter o presente, dinheiro é para realizar sonhos do futuro, dinheiro é parte de nós, dinheiro conquista nossas emoções, dinheiro é para adquirir coisas, dinheiro é para fazer outros felizes, e dinheiro traduz todo esforço que nós fizemos, e nós dizemos para o dinheiro, dinheiro você não é Deus, você apenas é coisa, você é parte do meu esforço, do meu trabalho, e você, como é uma parte da minha identidade, eu deposito uma parte, conforme Deus orientou, uma parte de você, na salva e no altar, e quando você faz isso, você não deposita dinheiro, você deposita um pedaço de você, que está no dinheiro, um pedaço do seu sonho, do seu passado, do seu esforço, dos seus desejos, e vocês dizem, eu renuncio a uma parte desses desejos, eu renuncio a uma parte dos sonhos, e ponho no altar, e essa metonímia de Deus maravilhosa, uma parte pelo todo, porque na hora que eu ponho parte do dinheiro, eu ponho parte de mim, mas está o meu coração todo naquela parte, assim como aquela parte, representa meu coração todo, e Deus diz, nessa parte está o todo, nessa parte está ele, está ela, nessa parte eu recebo você, portanto oferta, não é só para manutenção de igreja, oferta, não somente é para garantir a sustentação da obra, oferta, é para compartilhar, o crédito da pregação do Evangelho em todo mundo, e é para refletir, o caráter de Jesus, e depositar, através dos recursos que nós depositamos no altar, pedaço de nós, que representa a nós todos, e se representa a nós todos, é porque nós somos de Deus, e quem é todo de Deus, com Deus vai viver eternamente, e eu convido você, para fazer seu donativo, convido você onde você estiver, se você não tem um plano de donativos, para esta igreja, faça agora, eu rogo-vos irmãos, como a aposta São Paulo disse ontem, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, e as vossas ofertas, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que estando com Deus, refletindo a imagem de Deus, possamos ser, abençoados, com a vida de Deus, quando Jesus voltar, e eu quero então, apelar para você, agora que faça o seu propósito, faça o seu pacto, e ore comigo nesse momento, dizendo ao Senhor, Senhor, oremos, Senhor nosso Deus, eu quero colocar nesta hora, o meu corpo, e os meus recursos, no teu altar, a partir de hoje, ensina-me, dá-me generosidade, para que eu faça, um propósito de manter esta obra, para que sofredores, sejam aliviados, e para que almas, sejam alcançadas, pelo Evangelho, eu quero Senhor, fazer como Jesus fez, refletir como um pequeno espelho, a imagem infinita, do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e assim parecendo com Ele, recebê-lo, na sua volta, como meu Senhor, nosso Senhor, e viver com Ele, para sempre, ó Senhor Jesus, nós nos merecemos, e o que temos, não é nada, mas sabemos que o Senhor, não quer nada que temos, o Senhor quer o que somos, o Senhor só usa o que temos, como anzol, para fisgar nosso coração, e nos atrair para Ti, e entregando o que temos, entregamos o que somos, entregando o que somos, nos parecemos contigo, e contigo viveremos, um dia para sempre, em nome de Jesus, amém. agora, nós teremos o batismo, e o batismo, é uma festa espiritual, e hoje temos a alegria, de ter a irmã Maria do Socorro, de Almeida, a irmã Maria do Socorro, é uma reconquista de Deus, uma reconquista de Deus, louvado seja Deus, pela vida, da irmã Maria do Socorro, 80 anos, não é irmã Maria? 80 anos? É, o pessoal botou aqui, 8 anos, eu disse, não, 8 não pode ser 80, eu olhei para a senhora, disse, não pode ser 80, que não parece, a informação não combina, e a aparência não bate, então só perguntando, é, está aqui, há 8 anos, ah, afastado da igreja, da igreja de Vila Brasil, não é isso? Vila Brasil, amém, que Deus abençoe, e o pastor que está batizando, é o pastor Edinaldo, que é administrador financeiro, na associação Sul do Pará, prezada a irmã Maria do Socorro, porque a irmã, ouviu a voz do Senhor Jesus, e voltou aos seus braços de amor, ele a recebe, de bom grado, com carinho e com afeto, para lhe dar a vida eterna, no seu santo nome, e agora, porque essa é sua vontade, e porque esta é a ordem do mestre, o pastor Edinaldo, como ministro do Evangelho, a batiza, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Amém. Prezados irmãos, que alegria ver, a irmã Maria do Socorro, o pastor Edinaldo, já estão prontos, para arrebatamento os dois, esse é um momento, santificador, esse é um momento, de graça, de graça divina, vamos orar, entregando a Deus, a irmã Maria do Socorro, pastor Edinaldo, de todos nós, nossas famílias, nas mãos do Senhor, Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, não se esgota, dura para sempre, Senhor, pedimos que abençoes, a cada irmão e irmã, que presentes, a cada irmão e irmã, a cada pessoa, que nos assiste, pelo Brasil, pelo mundo afora, nós pedimos Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, que nos ensine, a colocar o nosso corpo, e os nossos recursos, no Teu altar, como uma entrega, não do que temos, mas uma entrega, do que somos, não um pedaço, mas representação, de que todo, integralmente, pertencemos a Ti, abençoe a irmã Maria do Socorro, e sua família, firma na fé, e abençoe o pastor Edinaldo, e a todos nós, nossas famílias, e todos os nossos, telespectadores, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus Cristo, Amém.